Também desse mercado do esporte, deixa eu apresentar o Patrick Winkler, que está por aqui, ele é editor da revista Swim Channel, está na minha mão, dá para mostrar, Cafu. E a gente vai ver mais uma etapa dos Grand Prix, da série de Grand Prix de natação dos Estados Unidos, essa série de nível fantástico, ainda mais em ano olímpico, como é bom a gente ver grandes atletas em ação em Indianápolis nos próximos dias, nesse fim de semana. Tudo bem, Patrick? Como é que está? Boa noite, Patrick. Boa noite. Quase chará, né? Boa noite, quase chará. Quase chará. Esse Grand Prix que vai ter de Indianápolis tem tudo para ser o mais forte da temporada. Todos os nadadores americanos que têm chance de entrar no time norte-americano estão presentes, não estão na melhor fase, mas eles estão muito bem preparados. Tem convidados estrangeiros, o Brasil está presente na competição, mas tem tudo realmente para ser a etapa mais forte de todos os Grand Prix. E o pessoal adora a piscina de Indianápolis. Dentro da cultura da natação, o pessoal considera a piscina mais rápida dos Estados Unidos é a de Indianápolis. Não é só na pista. Mas a piscina também é a favorita dos andadores americanos. A velocidade já deu para ver que é um ponto importante em Indianápolis. Daqui a pouco você fala mais dos destaques dessa última edição do Swim Channel. Está com quanto tempo o projeto já? Do Swim Channel? Um ano e meio. Parabéns, está muito legal ter acompanhado aí. É o que a gente espera mesmo de um país com tantos eventos importantes, que esse interesse seja cada vez maior por todas as modalidades. E que a informação de qualidade, como a que existe aqui no Swim Channel, seja sempre divulgada, seja difundida e discutida por quem gosta de esporte. Para falar de negócios de esporte, dos grandes eventos desse momento brasileiro, a gente recebe um convidado especial, o David... Não tinha mais, né? Diminuiu já. É, já bateu quase em 100, mas 300 e poucas universidades é algo bem respeitável, bem interessante. É até legal falar do NCAA, o pessoal relaciona mais um pouquinho a basquete, mas o NCAA é forte em todas as modalidades esportivas. A natação, inclusive. A natação é extremamente forte. Foi, faz pouco tempo, foi há duas semanas que terminou o NCAA na natação. Teve até um brasileiro que conseguiu medalha no Semestre Nando Livre. É realmente fortíssimo. Você lembra do... É, Siriguini. E realmente o NCAA é forte em qualquer modalidade, né? É mais destaque um pouquinho em base do basquete, mas tudo realmente para chegar a uma medalha é quase o nível mundial. E nós brasileiros não temos essa tradição. Por exemplo, o Danilo Castro, que comenta o basquete, ele falou, Ivan, o Brasil tem a mentalidade de revelar o jogador no clube, ao invés de revelar na universidade. Já o americano, como você falou, não é só o basquete, futebol americano, a natação, é ciclismo, é tudo que é modalidade esportiva. O cara que tem uma certa aptidão, ele ganha a bolsa para isso, né? Na cultura americana. Na cultura... Nós não temos essa cultura assim. Até tem em jogos interuniversitários, mas não tem uma... Mas é bem menor, claro. Bem menor. Mas não sei qual que é a melhor fórmula, né? A cultura de clube também é na Austrália. Na Austrália não existe essa cultura de universitário como o NCAA. E é um país extremamente forte, em diversas modalidades esportivas. Talvez não seja uma fórmula com precisão exata o NCAA, dado esse sucesso que a Austrália apresenta, que também é de clube. David, dá para a gente fazer uma conexão direta entre a... É o artista, joga, cara. Por favor, joga que dá um pouco mais. Patrick, na natação, você acha que ainda não encontramos o limite para a exploração como um evento? Que é belíssimo, né? A natação... Ter um campeonato de natação é muito legal. É um evento closed caption, né? Você consegue medir a hora que começa, a hora que termina. Então, o erro é praticamente de centésimos. A prova dos 100 metros do livre vai ser às 4 da tarde. Às 4 e 5 já acabou. Às 4 e 15 é a premiação, um break de intervalo e depois entra o 200 por boleta. Então, geralmente, os grandes eventos demoram duas horas a final e dá para ter até oito breaks. Então, ele é bem organizado. Prova, premiação, break. Prova, premiação, break. Então, é bem adaptado. Às vezes tem a semifinal, dependendo do campeonato, mas ele se adapta comercialmente. 1.500 metros, você larga e fala assim, a gente volta já, né? Volta já. Porque daqui demora 14 minutos. Seria a única, a mais longa da natação, mas mesmo assim, 15 minutos ainda mantém a tensão. Não é muito longo, né? O que é legal também na natação é as câmeras aquáticas que colocam, pegam uns ângulos diferentes, umas imagens diferentes, pessoal. Imagens lábias fantásticas. A gente está falando sobre tecnologia para natação. Então, um dos destaques do Felps não foi só a medalha ou os resultados. Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, foi lançada aquela linha onde você visualiza o recorde mundial. Então, antigamente, se estava na natação, não sabia, pô, está rolando tempo. Mas até o cara está bem. Aí, quando apareceu a linha, fala, nossa, o Felps está na frente do recorde mundial. Esse cara é bom. Mesmo o pessoal que não entendia. Então, a linha para natação mudou o patamar. Você tinha uma referência entre o campeão, a linha e o segundo colocado. Outra coisa que valorizou muito, aí não só a natação, mas todos os esportes, foi o super slow, né? Super slow. Super slow é belíssimo, né? As imagens, você valoriza muito, né? Na transmissão, quando aparece um super slow, você pega cada detalhe, vale muito. Não, e outra, você não depende só da sirene, né? Porque você vê quando o cara toca ou não toca. A câmera, geralmente, está ali nas raias do meio e a câmera pega na hora exata, para ter aquilo que o americano chamaria de picareteixo. Ah, vou dar uma vitória para o outro, mas o gameplay está ali, está mostrando. Não tem como, né? Não tem como. Pô, deixa eu dar um pouco o Vasco. Não, não, esse Barcelona aí, eu estou querendo ver o Messi e, pô, tem que perder o 9 a 1. Não dá. Eu ia perguntar até para o Patrick, ele que é flamenguista. Para o torcedor flamenguista vendo o Ronaldinho jogar hoje em dia, principalmente ontem, que eu acompanhei o jogo, é um a menos? É, o pessoal está um pouco sentido, eu acredito, como torcedor, vou constantemente para o Rio de Janeiro, o pessoal está um pouco sentido com o Ronaldinho Gaúcho, o querido é o Wagner Love. E o Adriano, né? Eu não sei, né? Eu não quero me posicionar, mas eu não sei se o Flamengo está muito, até onde o flamenguista quer o Adriano. Mas o pessoal fala muito da Patrícia Amorim e do futebol do Flamengo, queria aproveitar a oportunidade também, fala que a Patrícia Amorim, o planejamento dela não é só o futebol, ela retomou a natação, ela foi nadadora olímpica, ela retomou a natação, o César Cielo é do Flamengo, o Nicolás Santos, a ginástica olímpica levantou, o Remo, o Flamengo tem muita tradição no Flamengo, também retomou. Ah, se não me engano, a Fabiana Beltrame está lá, né? Exatamente. É campeã mundial e classificou para a Olimpíada agora. Então, as críticas da Patrícia Amorim em relação ao futebol são muito bem-vindas, mas aos esportes olímpicos, ela deu realmente uma retomada no Flamengo. Está legal o trabalho da natação? Não chega a ser como foi o auge do Flamengo na década de 70 e 80, onde o Flamengo era o melhor clube do Brasil disparado. Mas retomou muito do que foi a decadência. O Flamengo, não é porque eu sou flamenguista, mas o Flamengo é um clube que consegue transitar entre as modalidades olímpicas contra Pinheiros e Minas e vai para o universo do futebol contra Corinthians e Palmeiras. Não é nada fácil para o clube trabalhar. Não entendo até o ponto de vista dela e até a prova. Acho que é legal investir em outras modalidades. Mas como explicar isso para a Marcos, torcedor? É difícil. Como explicar isso para a Marcos? Aqui no Brasil é complicado. É um país do futebol, né? É. E aí é... Começar a acordar que não é só... O país da Olimpíada não pode ser só o país do futebol. E eu acho que esses esportes que o Flamengo tem também dependem muito do futebol, do desempenho do futebol, do que vem do futebol também. Ela tentou transformar o César Cielo numa espécie de Ronaldinho Gaúcho. O César Cielo tem um faturamento muito grande como pessoa física, consegue trazer outros nomes para o Flamengo. E é uma inovação até no mercado esportivo tentar fazer o César Cielo uma espécie de jogador de futebol para trazer, como o Thiago Pereira no Corinthians. Então é a evolução da natação e outras modalidades que vem acontecendo, mas é difícil. É bem interessante, né? O David, os ídolos são fundamentais para o negócio da Sportel, esses superstars do esporte. Claro. São eles que movimentam todos os eventos, né? Sim, claro. Sempre tem algumas estrelas. Muito mais. Vamos já já voltar ao noticiário. Eu queria aproveitar a reportagem para discutir um tema aqui. Começar pelo Patrick. A gente vê, para o rugby, por exemplo, a necessidade para algumas posições de um biotipo, de um tipo físico, biótipo, né? Força e tal, cara alto. Para a natação, também não dá para o cara ser muito baixinho ou muito gorginho e tal. Você tem as exceções, né? Tipo o Ricardo Prado, o cara que fisicamente talvez não fosse ideal para fazer e era genial nos resultados e tal. Existe uma disputa? Quando você pega um garoto, assim, que ainda não sabe muito bem o que ele quer fazer de esporte, por causa do tipo físico, por causa do tamanho? A natação, ela depende muito da prova. Um cara alto, como o Gustavo Borges, César Cielo, com certeza vão se destacar em provas de 50 e 100 metros livres, né? Não é só velocidade, é velocidade no nado livre. Uma pessoa que não tem uma altura muito grande pode ter bons resultados no nado de borboleta e peito. É um resultado, o Caio Márcio foi recolhista mundial dos 50 metros do borboleta e tem 1,75 de altura. A equipe japonesa é muito forte no nado de peito e a média é toda abaixo de 1,80. O Leonardo de Deus, que é a nova sensação da natação nacional, tem 1,74. Então, realmente, os nadadores altos são destaque na prova de 50 e 100 metros do livro. O resto tem uma variação bem... O polo aquático pode roubar, eventualmente, alguém da natação? Geralmente, o pessoal acaba roubando mais o pessoal dos 50 e 100 metros do livro, que são pessoas mais fortes, tem um vigor físico de explosão maior. É o que acontece quando o polo aquático tira um pouquinho dos nadadores. Como a gente vê no futebol americano com os velocistas, né, Ivan? É, depende muito da posição dele, né? Mano, vai dar um... É, depende muito da posição dele. Obrigado.